Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazone e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma querida aqui por todos que é Transmissão Paulista, tem relatório em anexo, mas a gente vai comparar ela com a Alupar e Taesa. Transmissão Paulista junto com a Taesa, eu mais ou menos faço aqui uma revisão a cada 15 dias que é para você que faz aportes mensais ou para você que está querendo fazer aporte talvez ser auxiliado ou não, beneficiado ou não pelos meus conteúdos aqui. Então é algo que eu tento trazer para vocês com certa repetição, consistência e eu acho que vocês gostam bastante, principalmente Taesa e Transmissão Paulista. Alupar, também do setor de transmissão, não é tão benquista, não está muito no radar mas hoje a gente vai falar sobre indicadores de valuation comparados a Taesa, Alupar e Transmissão Paulista e a gente termina lá com rentabilidade e price action e análise gráfica para tentar auxiliar vocês aí no curto e médio prazo. Vamos lá. Pessoal, caindo direto aqui no comparativo de indicadores, eu vou deixar esse comparativo lá no grupo do Telegram então fiquem à vontade, eu vou baixar por lá, fiquem atentos também quem já está. Bom, são três grandes empresas, eu comentei no vídeo da Neo Energia, sempre disclaimer, tem posição da Neo Energia, que não há como comparar os qualitativos, principalmente a eficiência do subsetor de transmissão com as empresas que têm transmissão, mas também estão ali em distribuição e geração. A transmissão, especificamente, tem ali uma margem muito grande, o que deixa previsível o valuation e logo o mercado considera ser o setor ou subsetor mais seguro que tem na bolsa um dos mais, concessões super longas. Pessoal, o que nós temos aqui, e fui informado por um escrito aqui, que crises hídricas não afetam em nada o setor de transmissão. Então, barabim, barabão, recebe da mesma maneira. Pessoal, esse comparativo aqui é de cabeceira, para quem não tem posição ou para quem está acompanhando pós-primeiro trimestre, todos os dados aqui, todos os indicadores estão calculados já com o primeiro tri computado. Quem que é o principal destaque? Olha, alavancagem e margem, que eu acho que é o principal do setor, são absurdas, mas quem ainda é acima da média nesse absurdo é a transmissão paulista. Tem 105% de margem ebítida e margem líquida de 89%. Então, sim, tem ali, se vocês olharem algum tipo de não recorrente, não sei se há algum tipo de ganho fiscal, etc. Sempre bom dar uma olhadinha, mas são margens abissais. A pior margem do setor, desse subsetor, é a Alupar, com 16% de líquida, 60% de ebítida. Depois a gente vem para a Taesa, muito parelho, 68 ebítida, 64% líquida. E aí a transmissão paulista é com 105 ebítida, 89% líquida. Então, esse é o principal destaque. Agora, na eficiência e rentabilidade, passando da eficiência, perdão, a gente pula para a rentabilidade, quem leva a melhor ainda é a Taesa. Talvez seja aí o indicador de maior peso, que dá mais preferência para a Taesa no mercado, é a ação mais cara do setor, 37% ROE, 22,82% ROICE. Por quê, pessoal? Eu trago ROICE aqui também. Porque a Taesa é um pouquinho mais alavancada, tem um pouquinho mais de dívida do que a transmissão paulista e do que a Alupar. Então, no ROICE, a gente percebe ali que a transmissão paulista chega perto da Taesa. Com R$19,90, transmissão paulista, 22,80% Taesa. Patinho feio, do subsetor, ainda muito bom, Alupar. KGR de lucro, a transmissão paulista é a maior, com 45% e Alupar, segundo colocado, com 29%. Receita, Alupar leva com 32,5%. Dividendos, a Taesa é exuberante, com 13,5%. Transmissão paulista com 11,5%. PL, 5%, mas o PL todas estão parecidas ali. O EV, BIT da Quem Leva Melhor, junto com preço ou valor patrimonial e PSR, é Alupar. Beleza, pessoal? Vou mandar no Telegram esse print que eu fiz aqui. Hoje temos relatório, já coloquei na Neo Energia. Vou colocar aqui de novo para vocês, que é importante, para você ter cabeceira. Não precisa ler exatamente agora, mas quando for ou se for escolher entre um e outra, mais um argumento, mais um combustível para você tomar a sua decisão da melhor maneira possível. relatório mais ou menos longo. Tem 10 páginas, mas fala bastante aqui sobre todas do setor elétrico, mas principalmente Taesa e transmissão paulista. Então, esse é o foco desse relatório, que é muito bom, faz jus ao canal aqui, pessoal. Vai estar na descrição, é gratuito, só em troca do lead lá, do nome e e-mail. Comparativo de rentabilidade, qual é a melhor? Então, a Taesa está levando a melhor nos últimos dois anos, 125% contra 68%. Da transmissão, 26% da Alupar, quando a gente passa aqui para o médio prazo, médio barra longo, no Brasil, 5 anos é longo, né? Nós temos o quê aqui? Nós temos Taesa com 370%, transmissão com 250% e Alupar com 180%. Ainda Taesa levando a melhor, agora sim, no jogo do Holder, Taesa é a grande vencedora. Então, praticamente, nós vamos ter aí Taesa com 740%, transmissão com 520%, Alupar com 200%. Essa é a rentabilidade aproximada, já contando com dividendos, tá? Já contando com dividendos. Aqui, pessoal, é o meu blog, né? Para quem não conhece, eu tenho um blog lá no Trading View, tá? É Bruno Mazone, né? Bruno com B maiúsculo, Mazone com M maiúsculo, tá certo? E eu sempre posto por lá. Quando eu não tenho tempo aqui de estar postando via vídeo, eu posto por lá. E no caso da transmissão paulista, eu estava olhando aqui, eu tenho uma ideia postada no dia 12 de maio, tá? Dia 12 de maio, então eu coloquei aqui como 24 e 14, tá? Como sendo na época o melhor suporte, tá? Junto ali com uma região complexa dos 25 e 15, então duas regiões para se especular na compra, né? Para se ter suporte e alvos em 26,65 e principalmente 28,45. Quando a gente dá um start no que aconteceu, pessoal, eu não digo que bateu no 24,14, mas chegou muito próximo e voou, tá? Transmissão paulista está assim. Coisa que não era normal há três anos atrás. Então, um pouco cataesa, né? Eram ações laterais, eram ações que de fato não tinha muita volatilidade. Porém, pessoal, com valuations lá na casa do chapéu, de todas as outras empresas de crescimento, com o dinheiro ficando mais caro, principalmente aqui no Brasil, na Selic subindo, o mercado foge e dá sinais de que está se movendo para a segurança, né? Para setores de segurança. Então, por mais que os indicadores ali ou os resultados não tenham vindo pancada e não vem pancada mesmo nessas empresas, o mercado está comprando como se fosse uma empresa de crescimento, né? Está renovando máximas aí trimestre a trimestre. Então, alvo é 28,45, mantém aqui os pontos da ideia. Só a diferença que os 24,14 não tocados, é suporte? É. Fica mais difícil de ser atingido. Então, 25,15 e até o 26,65 pode ser considerado como suporte. Bom, suportes na foto, vamos agora para o real time, né? Hoje eu falo com vocês dia 27, são 9 horas agora. Então, vamos lá. O que eu considero aqui, pessoal? O básico da análise técnica, para quem é fã, o que era resistência aqui, demorou, fez um ombro cabeça a ombro, teve dificuldade, voltou a ser resistência a colar. Estamos brigando aqui para romper, tá? Dentro desse mundinho de rompimento, eu tenho alvos em 27,73 e os 28,45, 28,71. 28,45 dá a ideia lá. Então, está mantido. Só que agora eu trato esse impulso recente como o principal motivo de estudo, tá? Não tenho 24,14 como suporte ainda? Tenho, apocalíptico, né? Mas tenho. 24,62 também, apocalíptico. Esse tocou perfeito, então ainda mais difícil de acontecer, mas se acontecer, está lá, tá? Agora, esse é mais provável dos 25,63. Então, esse aqui, eu tenho um pouquinho mais, assim, de probabilidade do preço fazer do guia. Bom, e aí, vir para os alvos. Nesse momento, tá? Aportes não são muito interessantes, na minha opinião, tá? Por mais que você tenha uma graninha sobrando, eu não diria, olha, poxa, aporta aí, apostando no rompimento, porque você pode pagar mais barato, não só antes do rompimento, caso ela faça isso, bem como se ela, de fato, caminhar para a região de alvo, ela pode depois voltar, tá? Então, depende da sua estratégia. O meu objetivo aqui é trazer mais uma ideia, mais um argumento, aí você junta com a sua, faz aquele bem bolado, às vezes joga fora a minha, tá? Às vezes você utiliza para alguma coisa. Então, esse é o objetivo do canal, jornalzinho diário aqui de informações para vocês, nunca é recomendação, pessoal. Mas, no frigir dos ovos, a transmissão paulista deixou aqui um grande, uma grande segurança de suporte 2021, tá? Que são essas duas regiões aqui, tá? 2414, 2462, 2563, certo? São duas regiões grandes de suportes. Nós temos os próximos alvos, que a empresa está subindo, né? Está andando como se fosse uma empresa de crescimento. Então, eu ponho os alvos aí. 2773, 2845, 2871, 3018. E com isso, pessoal, fechamos a digníssima transmissão paulista. Deixa eu só olhar como está a média de 200. É, média de 200 bem longe do preço, tá? Então, realmente não é uma faixa de preço que está com desconto nem no price action. Nos fundamentos não é caro. Esse tipo de empresa raramente fica cara. Se continuar subindo para caramba, né? Por mais que tenha desdobramentos diversos, continua, pode ser que fique salgado. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O relatório está na descrição, assim como mais informações para vocês. Vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.